Essa semana poderá ficar marcada por um dos eventos políticos mais relevantes dos últimos anos, a prisão de Donald Trump, o ex-presidente americano. E essa prisão traz impactos não somente para os Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Trump nos últimos dias tem ido às redes sociais para falar que vai ser preso na próxima terça-feira, dia 21 de março, chamando a população para protestar a seu favor, levantando aquela narrativa de que todo esse julgamento é um julgamento político e que ele está sendo perseguido. Mas a gente sabe que esse medo do Trump já é muito antigo devido aos problemas de sonegação ou de impostos das empresas dele nos Estados Unidos. E na minha opinião, a prisão de Trump impacta diretamente a prisão de Bolsonaro, porque pode reduzir as inseguranças do judiciário em prender Bolsonaro a depender da repercussão da prisão de Trump nos Estados Unidos. Na sua opinião, a prisão de Trump impacta a situação de Bolsonaro? O que você acha dessa situação? Deixa o seu like se você espera que Trump ou Bolsonaro sejam presos e se inscreva no canal, conteúdos diários. O Trump foi em uma dessas redes sociais da extrema direita para falar que ele vai ser preso no próximo dia 21 de março, ou seja, na próxima terça-feira, a depender de quando você estiver vendo esse vídeo. Passou de terça-feira? Coloca aqui nos comentários o que aconteceu, você que está vendo esse vídeo aí no futuro. Mas na próxima terça-feira é um dia muito importante, porque a promotoria de Manhattan vai avaliar uma situação envolvendo um pagamento indevido do ex-presidente americano Donald Trump com uma atriz de filmes mais 18 lá nos Estados Unidos antes da campanha de 2016. Então o que o Trump está fazendo? Ele foi até as redes sociais, começou a falar que ele vai ser preso na próxima terça-feira, e começou a chamar a população para protegê-lo, para protestar a seu favor. Trump faz isso já tem um bom tempo. Ele quer passar a imagem de que é um julgamento, não um julgamento burocrático, um julgamento legal, mas ele quer transmitir a imagem de que é um julgamento ilegal, e que tudo o que está acontecendo contra ele não tem nada de ilegal da parte dele, mas sim uma grande perseguição política e jurídica para tirá-lo da disputa presidencial de 2024. Porque o próprio se apresenta como o principal candidato republicano para disputar a presidência da república em 2024. Essas são as palavras dele. Então perceba toda a narrativa que o Trump está fazendo para poder escapar da prisão. Porque a gente sabe do medo do Donald Trump, isso já é muito antigo, tem pelo menos aí uns 4 anos. 2020, 2021, 2022 e agora 2023. A gente fala aqui no canal há muitos, mas muitos anos, dos medos que Trump tem de ser condenado. Porque as empresas dele devem muito imposto ao fisco americano. Elas são reconhecidamente sonegadoras de impostos. E ao longo desses últimos 4 anos, principalmente após a derrota para o Joe Biden, familiares de Trump tiveram que prestar esclarecimentos às autoridades americanas. Além de Trump ter sofrido busca e apreensões em alguns endereços dele nos Estados Unidos. Então esse medo já é muito antigo. E foi por esse motivo que o Donald Trump fez todo aquele estardalhaço na época que ele estava disputando com o Joe Biden. Falava que os votos eram fraudados, os votos vinham pelo correio, tentando passar um ar de ilegalidade, de toda uma armação organizacional para que ele pudesse ser derrotado e futuramente preso. E os próprios atos antidemocráticos que aconteceram nos Estados Unidos também fazem parte de toda essa engenharia que o Donald Trump fez para poder conseguir colocar na jogada uma narrativa para dizer que ele é um perseguido. Que os julgamentos são julgamentos injustos. E aí o que acontece? Tudo é para prendê-lo, para tirá-lo da disputa. Essa é a estratégia do Donald Trump, que está sendo seguida à risca pessoal pelo próprio Bolsonaro aqui no Brasil. Porque Bolsonaro tem mimetizado praticamente à risca todas as estratégias que foram adotadas pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos. E eu vejo, pelo menos essa é a minha opinião, que a prisão do Donald Trump nos Estados Unidos, a depender da repercussão, impacta diretamente no Bolsonaro aqui também no Brasil. Tudo bem que o Bolsonaro está nos Estados Unidos, mas vai impactar as nossas autoridades aqui. Por isso que nesse momento o Bolsonaro deve estar abraçado a uma privada lá em Orlando vestido de pateta, ou seja, vestido como ele próprio é, chorando desesperado, muito tenso até a próxima terça-feira, quando vai acontecer esse grande evento jurídico a respeito do Donald Trump. E por que eu vejo que isso pode trazer impactos? Porque o grande trunfo que o Bolsonaro possui hoje para não ser preso é o receio do judiciário de poder provocar aí uma grande comoção social em torno do nome de Bolsonaro, fortalecendo politicamente para disputar novamente novos cargos no futuro. Então essa é a apreensão do judiciário. Vamos só caçar Bolsonaro, não vamos prendê-lo para não provocar comoção social. Mas o que acontece? Se o Trump for preso nos Estados Unidos e absolutamente nada acontecer, há um protesto aqui e outro ali, mas sem fortalecimento de Trump, sem grande comoção social, sem grande repercussão, o medo das autoridades aqui no Brasil pode ficar reduzido. E aí o Bolsonaro pode acabar perdendo esse grande trunfo na manga e acabar sendo condenado. Porque o rito que está sendo feito para o Bolsonaro leva à condenação. Primeiro vamos caçá-lo. Depois a gente prende. Para evitar que ele possa sair da prisão um ou dois anos depois, fortalecido para disputar depois uma eventual candidatura à presidência da República. Mas não vamos falar nada disso para não parecer que nós estamos perseguindo o Bolsonaro. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários a sua percepção. Trump preso impacta Bolsonaro aqui no Brasil? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Esse medo do Bolsonaro, ele já é muito, mas muito conhecido, pessoal. Tanto é, o Bolsonaro tem tanto medo de ser preso, e a gente fala isso aqui no canal há muito, mas muito tempo também. Logo praticamente depois que começaram a circular essas informações do Donald Trump e o medo dele de ser preso nos Estados Unidos. O medo do Bolsonaro é tão grande que ele abandonou o mandato. O Bolsonaro, ele não termina o mandato dele como presidente no Brasil. Faltando dois dias, praticamente, para a virada do ano, o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos. Tudo bem que, formalmente, ele ainda era o presidente da República, mas em termos práticos, não. Tanto que a mensagem de fim de ano, de 2022 para 2023, foi feita pelo Mourão. E o Bolsonaro, ele não teria nenhuma pretensão de voltar para o Brasil. Só que acabaram acontecendo alguns eventos subsequentes, como os atos antidemocráticos, outros problemas, cartão corporativo, e o caso das joias, que começaram a forçar o Bolsonaro a voltar para o Brasil. O Bolsonaro está falando que vai voltar agora no mês de abril. Não era a pretensão inicial dele. Mas ele tem que voltar porque então ele pode sofrer uma prisão cautelar. Já explicamos, tem vídeo no canal falando, vai ficar aqui no card para você entender essa prisão cautelar do Bolsonaro. E foi todo esse medo do Bolsonaro de ser preso que provocou ele a repetir a mesma estratégia do Donald Trump, ipsis literis. Com exceção da fuga do Bolsonaro para um país exterior, que o Trump não fez, todo o processo, desde a campanha até a derrota, foi o mesmo. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro falou que, olha, todo o sistema é um sistema fraudulento. Ah, é um sistema para fazer com que eu seja derrotado. Não era golpe. Era só estratégia. A mesma estratégia do Trump. Porque o Trump não teria condição alguma de dar golpe nos Estados Unidos. da mesma forma que o Bolsonaro não teria condição alguma de dar golpe aqui no Brasil. E aí teve a manifestação. Ele falou assim, olha, eu tenho o povo em minhas mãos. Eu posso chamar o povo para protestar a meu favor. A mesma coisa que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. Fraude, protestos. E aí, a narrativa do perseguido. Tanto que na semana anterior, quando o Bolsonaro confessou, admitiu que será cassado, ele falou assim, olha, se eu for preso vai ser por uma arbitrariedade da justiça brasileira. Ou seja, eu não tenho nenhum problema de corrupção. Ele falou, se eu for preso vai ser por uma arbitrariedade. Porque ele está querendo dizer que ele vai ser preso injustamente. Da mesma forma que o Donald Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. É a mesma retórica de perseguição. Só que nós tivemos uma informação da Veja, e isso vai ser um vídeo futuro, então ative as notificações do canal, clique no sininho para que você seja notificado, que o Bolsonaro disse ao Valdemar Costa Neto que o pior para ele ainda não chegou. E o que seria esse pior para o Bolsonaro? Vamos discutir em um vídeo futuro, possivelmente amanhã. E você deve estar curioso, como que Trump e Bolsonaro adotaram a mesma estratégia? Porque eles possuem o mesmo estrategista político, o mesmo conselheiro político, o Steve Bannon. Steve Bannon foi um produtor de Hollywood, produziu aquela série Seinfeld, que eu acredito que você deve conhecer. E depois ele entrou para a política para ser um consultor de candidaturas de extrema direita. Foi o consultor vitorioso de Trump, foi o consultor vitorioso de Bolsonaro. E se você quiser entender melhor os métodos do Steve Bannon e toda a ascensão dele, leia o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano de Empoli. E depois que houve a vitória do Trump e a vitória do Bolsonaro, o Bannon se distanciou. Mas depois ele voltou, se aproximou dos dois e cunhou essa estratégia de fraude, utilização das redes sociais para propagação de narrativas, que o Bannon sabe fazer isso e faz muito bem e instruiu todos os filhos do Bolsonaro. Bannon também que tem problemas com a justiça americana, já foi para a delegacia, prestou, passou um tempo lá preso, saiu e possivelmente será preso de novo. Então ele é o elo de ligação, a cabeça por trás dessas duas estratégias, se você tiver curiosidade para entender por que Trump e Bolsonaro possuem a mesma forma de atuar. é por causa do Steve Bannon. Essa é uma semana decisiva para o futuro político, jurídico de Bolsonaro. Vamos observar e, claro, fazeremos toda a cobertura aqui no canal. vamos lá. E aí Obrigado.